Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra O pé na terra A paz na terra O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave nosso irmão Canta Leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem A paz na terra Vamos precisar de todo mundo O resto é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Para merecer viver depois O sal da terra Deixa viver depois O sal da terra 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 O sal da terra